Regra número 1. Todas essas histórias são verdadeiras. Regra número 2. Todos os nomes citados são meramente fictícios. Regra número 3. Odeio regras no meu canal. Sejam muito bem-vindos ao Contos Navarriscos. 1998. Eu, a Solan e nossas respectivas namoradas fomos curtir um show memorável que ia rolar lá no ATL Hall. Olha do que eu tô falando. Raimundos, Paralamas do Sucesso e Charlie Brown Jr. Pra gente que sempre gostou de rock, era um prato feito. Era a primeira vez que eu ia num show naquele espaço que era o maior da América Latina na época. Top. Fomos até o bar pra pegar alguma coisa pra gelar a goela e assistir ao show daquela forma. Tranquilos. Afinal de contas, estávamos com as nossas namoradas ali. Tudo sairia perfeito. Show do Raimundos. A gente tava no meio da plateia, boa visão, perto de um bar, tudo ótimo. Aí, a que estava comigo falou. Não tô conseguindo ver nada. Vamos lá pra frente. Eu, cá com os meus botões, pensei. Pra quê? Lá fomos nós pro gargarejo. E o show do Raimundos começa com Eu quero ver o óculos, a plateia toda pulando e a gente indo pra frente do palco. Até onde eu contei, tomei uns 30 chutes nas pernas. Mas lá fomos nós, ávidos por um pouco do suor das bandas. No meio do caminho, abre-se a famosa Roda Punk. E aí já viu. A porrada começou a comer. Até que conseguimos chegar num lugar um pouco seguro longe das danças tribais. Que insistem em estar longe de serem beijos, abraços e cafunéis. Mano, show de rock com namorada. Se você tem excesso de preocupação com ela por paranoia sua, não vai. Vai no show do Ivan Lins, vai até na Quintaneja. Mas Raimundos, Paralamas e Charlie Brown, repense. Passou Raimundos e sobrevivemos. Estávamos pertinho do palco quando deu sede. E a Solan falou. Vamos lá no bar pegar uma cerveja. Eu pensei, se a gente for, as duas vão ficar sozinhas. Vai dar merda. Então eu, solícito, ofereci. Deixa que eu vou, eu trago pra gente. Fica com as garotas aí que eu já volto. Voltei o caminho todo que arduamente tinha conquistado. E me deparo com uma fila imensa no bar. E começa o show do Paralamas. Puts, e eu aqui na fila? Só musicão? Porra, essa fila não anda, cara. Eu adoro essa música. Duas cervejas, uma coca e uma água, por favor. Ao tentar voltar, parecia que tinha dado maré alta. Um oceano de pessoas. E eu já tinha perdido meu pouco senso de direção que ainda me restava. E não consegui definir onde a Solan e as meninas estavam. Fui no instinto até eles. E consegui chegar na sorte. Mas abrindo espaço como se estivesse no BRT no horário de rush. Chegando lá, vi a Solan abraçado com a sua menina, curtindo o show. E um candango chavecando a minha namorada ali na cara de pau. Ao som de Paralamas do sucesso. A música, quase um segundo. A que eu mais gosto. Já cheguei falando, cara, sai. Na boa, sério, sai. E eu olhando no fundo da alma do candango. Ele entendeu a mensagem e saiu, ainda bem. Acabou o show do Paralamas. Deu sede de novo. Resolvemos ir todos ao bar numa forma sensata de raciocínio para que não nos perdêssemos. Já que seria o último e mais esperado show. Charlie Brown Jr., mano. No bar, já bebemos umas duas rapidinho para voltar para o show. Ficamos no meio. Tudo ok. Todos vendo? Sim! Vai começar o show. A marola ficou mais forte ao redor. O palco soltava fumaça. Coração acelerado. Primeiro show do Charlie Brown que a gente estava indo na vida. E eles começaram com... O couro vai comer. Imediatamente a roda punk abre. E a gente fica exatamente no meio dela. Fudeu. Em volta, vários cuturnos saltitando. Cabeludos batendo cabeça. Magrelos socando o ar loucamente. Só tinha camisa preta. Pensa rápido, Márcio. Segurei minha namorada pela mão. Olhei para a Solan e os dois, na sagacidade necessária, falamos juntos. Asa! Saímos da roda e ficamos protegendo as meninas. Ficando na frente delas. Pois a roda estava bem perto e podia voar um soco. Showzão! Mas tinha tensão da roda punk que não fechou mais. No meio da terceira música que então aconteceu o pior. Eu fui imobilizado por dois seguranças gigantes que me tiraram dali como se eu fosse levado preso com os dois braços para trás. A Solan e as meninas ainda tentaram falar com os seguranças assim como eu, que não estava entendendo nada naquele momento. Eles falaram que eu estava brigando e me levaram até a saída. Não teve desenrolo. Na porta, pelo lado de fora, um segurança com dois dobermans na coleira me olhavam fixos. E eu perdendo o show do Charlie Brown Jr. Final da história. Esperei duas horas no estacionamento do shopping, de bico seco, pois não tinha ninguém vendendo nada. Eu não tinha celular, mas tinha um pager que fiquei esperando em vão uma mensagem até a Solan chegar com as meninas e eu ter essa história para contar para vocês. Que pica! Texto, narração e edição, Márcio Navarro. Sabe cantar alguma música do Guns N' Roses? E o rei, ei, 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 ei E o rei, oé do Guns N' Roses, é o cu da mãe Descara! Música 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 Música